Fala galera, o Marcelo Rosa aqui. Galera, o Thiago Reis na área. Beleza! Tá? Beleza? Beleza! Primeiro vídeo, tá? É o seguinte. Então é o seguinte, beleza? Então nós vamos falar agora, beleza? Beleza! Deixa eu devolver a câmera dele. Vamos aqui, ó. Pronto, pronto. É só pra falar do quê? Pra falar do Guidão, né? Tu tá animado? Boa! Tá sem som, tá tranquilinho, porque tá meio correria. Então é o seguinte, a gente vem falar aqui, ó. Guidão Ox. Bravo! Bravo! Aquele suspense. É o seguinte. Quem viu o Japinha no PDTM que semana passada, viu que ele veio e colocou o Guidão numa Fan 160, certo? Pois é. Titã 160, né? Pois é. Já indicou aqui, ó. O Guilherme, beleza? É inscrito lá do canal também, né Gui? Trouxe aí, ó. Titãzinha aí, ó. Aí, ó. Também vai fazer a instalação desse Guidão. Porque os caras, velho, domina no RL, hein? Esses caras aqui é treta. Seguinte, eu vou deixar a descrição do Japinha embaixo aqui, beleza? Quem quiser ver ele dando os RL lá, mano, o maluco é chapa quente mesmo, beleza? Se inscreve no canalzinho dele lá, deixa um like pra ele lá, porque deu essa indicação aí. Então a gente agradece. Aí, beleza, Japinha? Obrigado aí. Vamos instalar esse Guidão aí pra ver como é que vai ficar isso aí. Aí, ó. Montadinho. Do Guilherme. Você gostou, Gui? Ficou da hora? Você gostou? Gostou mesmo? Fala a verdade. Hã? Ele ficou com medo de dar a bengalada no tanque. Curtiu? Ficou da hora? Ficou massa. Então é isso aí, moleque. Obrigado, tá? Mais uma vez. Mais uma bojinha que a gente colocou o Guilherme Loxy. Jaiá. Infelizmente, rapaziada, teve um cara que acabou estragar meu vídeo, mas nada não. Tamo aí pra trabalhar e mostrar o conteúdo pra vocês. É... Tá toda a rapaziada aqui... Oi! 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 Alô! Fala aí, moleque! Você tem a equipe de relação com TJ6? Pra quem quer, primeiramente. É pra mais. Eu não tenho. E se vou pra outro cliente? Tem também. Tá vendo? Tem pra todo mundo. Todo mundo em bloco, não tem? Aqui tem pra todo mundo. E como o Mark exige um negócio aí... O original veio complicado. Então tá aí, ó. Original... Original... TIT... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, e com isso a gente termina o PDTM dessa semana aí, beleza? Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui. Se inscreve no nosso canal quem não é inscrito. Já deixa aquele like lá pra ajudar a gente demais, fechou?